Olá gente, tudo bem? Eu espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos estar trazendo para vocês essa receita maravilhosa de lasanha, prática de fazer e espero que vocês fiquem comigo até o final do vídeo. Os nossos ingredientes são macarrão para lasanha, queijo, presunto e carne moída. Vamos colocar 10 minutos cozinhando o macarrão. Depois vamos também preparar a carne moída. O tempero, gente, é a gosto, tá? Pronto, agora já está cozido o macarrão. A carne moída também já está preparada. Agora vamos montar a nossa lasanha, gente. Vamos colocar o macarrão primeiro, depois a carne moída. Vamos estar colocando também, gente, o queijo e o presunto. Se você já está gostando do vídeo, não deixe de curtir, deixar o seu comentário aí. E se você tiver alguma sugestão de receita nova, gente, pode deixar nos comentários. E por fim, vamos estar colocando o orégano. E vamos levar ao forno por 30 minutos. Vamos estar retirando aqui para vocês verem como ficou uma delícia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.